Correla a pedra no arame e bate. Parou. O Tom vai fazer assim o dedo. O Helm vai fazer assim o dedo. Um, dois, três. No terceiro vocês batem. Um, dois. O Helm vai seguir a contagem do Helm. O Helm vai fazer. Um, dois, três. No treino vai e bate. Um, dois.